Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, quero agradecer a todo mundo da organização, a Yara, a Maíra, o Diego, o Rodrigo, todo mundo que ajudou a gente a estar aqui agora. A gente vai falar hoje aqui sobre o conceito de micro front-ends, adicionando valor, complexidade, para a gente saber quando é que isso vai ser um benefício ou quando é que isso vai ser um problema para a nossa aplicação, porque tem muita gente dizendo que isso aqui vai ser a bala de prata, ou já é a bala de prata do desenvolvimento web front-end, e a gente vai tentar entender para no final de tudo a gente saber se é bom, se é ruim, quando é que eu vou usar e o que é. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai tentar entender é o que são os micro front-ends, certo? Eu peguei aqui o exemplo do site da Albei, que é a empresa que eu trabalho. Normalmente, numa aplicação monolítica, porque um monolítico de front-end é uma aplicação só, um repositório só, um projeto só, como é que a gente teria isso? Vamos dizer que isso aqui é um projeto feito em React aqui, para todo mundo entender. Vamos dizer que isso é um projeto feito em React. Eu teria aqui, vamos dizer, três componentes, que seria o meu header, o meu componente de numbers, que seriam esses números, e o meu componente de oportunidades. Então, seriam componentes dentro da minha aplicação monolítica. E como é que isso funciona quando eu levo isso para a nova arquitetura, para os meus micro front-ends, certo? Em vez de ter componentes dentro de uma aplicação, eu vou ter projetos separados dentro de uma aplicação global, que a gente vai tratar mais na frente. Então, em vez de eu ter só um componente React, que seria o meu header, outro componente que seria o meu numbers, ou outro componente que seria o meu oportunidades, eu vou ter três projetos separados, cada um com suas próprias dependências, cada um com suas próprias... cada um no seu próprio repositório, cada um com o seu próprio pipeline, etc. Então, em vez de ter um componente separado para cada, a gente vai ter projetos separados para cada um. Agora, a gente chega num ponto que a gente pergunta por quê? Por que eu faria isso? Por que eu usaria essa arquitetura de micro front-ends? Por que eu vou fazer essa mudança? Primeiro, a gente tem que entender que, não só na área de tech, mas na nossa área, mas em qualquer área, toda evolução vem de alguma dor que a gente está passando, seja no desenvolvimento, em qualquer parte do desenvolvimento, toda evolução vem de alguma dor. Então, para a gente entender, no fundo, como é que a gente chegou nos micro front-ends, a gente precisa voltar lá atrás, voltar em como é que tudo era feito antes, lá no período paleolítico. Antes de existir a arquitetura de micro serviços, a gente tinha dois repositórios separados, vamos dizer, a gente ia ter um monolito de front-end e um monolito de back-end. Antes disso, a gente tinha tudo junto, que seria um projeto só, onde a gente tem o front-to-back e o banco de dados, mas aí já é um pouco mais antigo. Eu acho que todo mundo já trabalhou aqui num ambiente onde a gente tem um monolito de front-end e um monolito de back-end. E até que apareceram os micro serviços. Por que os micro serviços apareceram para o back-end? A gente para para pensar quais foram as dificuldades que eles tiveram. Então, é deploy, complexidade, poder trabalhar mais independente de outras equipes, poder separar em equipes, tecnologias, frameworks e tudo mais. Então, a gente adotou os micro serviços para o back-end. Então, o que a gente está trazendo para o front-end é uma arquitetura análoga aos micro serviços para o front. Que seria o quê? Eu voltei aqui no meu front-end, antes eu tinha dois monolitos, que seria um monolito de front e um back. Depois eu tenho os meus micro serviços, que agora eu tenho uma camada de API gateway aqui, que seria o meu back-end for front-end, onde eu consigo fazer essa comunicação separada. Mas percebe que aqui já nesse ponto onde a maioria dos projetos se encontram hoje, que nem todo mundo está usando front-end, a maioria dos projetos se encontram o quê? Usando esse micro serviço. A gente consegue ter uma boa flexibilidade no back-end, mas no front-end eu ainda tenho um problema, que é o quê? Qualquer mudança que eu fizer, vamos dizer que, voltando para o exemplo que eu estou dando do site da Albey, a gente tinha três projetos separados, vamos dizer que a gente tem um micro serviço para cada projeto daquele, mas se eu fizer alguma alteração no front-end, eu continuo precisando subir o meu front-end inteiro. Eu ainda tenho só um ambiente de front-end, eu tenho só um dev, eu tenho só um QA, eu tenho só um ambiente de produção para o front-end. Então, qualquer mudança que eu fizer, eu tenho que fazer completa, eu não consigo subir só o header, subir só o numbers ou só a oportunidade, eu tenho que fazer para tudo. Então, por que os micro front-end surgiram? A gente está trazendo uma ideia que já existia, que são dos micro serviços do back-end, e eles surgiram porque a gente precisa parar para pensar na complexidade dos projetos de front-end, como elas cresceram. Para todo mundo aqui é usuário, todo mundo aqui é usuário de qualquer aplicação que seja, para para pensar em como era o front 10 anos atrás, e como é que está o front agora. Então, a gente tem aplicações muito mais robustas, muito mais complexas, e o aumento da complexidade e da demanda das aplicações de front traz algumas dores que a gente busca sanar. Então, são essas dores que o micro front-end vem tratar. Então, vamos lá. Como é que isso realmente funciona? Você falou que são três projetos separados, e como é que esse negócio todo funciona de verdade? Então, são realmente três projetos separados. Eu tenho o meu projeto do header, o meu projeto do numbers, o meu projeto de oportunidades, para continuar no exemplo que a gente já estava dando. Cada um vai ter o seu próprio pipeline de build test, ou seja, eu consigo ter tudo separado, cada projeto vai ter a sua equipe dedicada e etc. Eu tenho o meu próprio ambiente de produção. Ok. E agora, como é que tudo se junta? Tudo se junta no meu container app, ou no meu host app, depende de como você preferir chamar. Eu normalmente chamo de container. Aqui na empresa a gente também chama de container, quando a gente vai fazer. Então, o meu container vai ser o maestro. É ele que vai ser o responsável por orquestrar tudo e trazer todos esses micro front-ends para compor uma aplicação só. Então, eu tenho vários projetos, mas no final eu tenho um projeto só, que seria o meu container. Todos eles vão ser consumidos dentro, vamos lá. Eu tenho três projetos e um quarto que é o container. O meu container vai ser o responsável por consumir esses três micro front-ends e montar uma aplicação que é a que o meu usuário vai acessar. Então, qual é a próxima pergunta? Óbvio que vem na cabeça da gente. Como é que eu faço essa integração desse meu container? Como é que eu vou pegar essa aplicação que é um container e vou integrar ele com meus micro front-ends para tudo parecer uma coisa só? A gente tem algumas estratégias para fazer. A gente vai dar um overview aqui nas estratégias que a gente tem para fazer isso. E eu vou falar da que eu utilizei também. A gente pode fazer isso no modo de server-side composition, que seria o quê? Cachear um CDN que vai compor a minha view que vai ser servida depois em build and runtime. Mas como é server-side composition, quanto mais complexa e mais request de vários clientes eu vou ter, mais eu vou demandar do meu servidor. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. Vou usar server-side composition para fazer a integração do meu container com os meus micro front-ends? Cuidado com o servidor. Meu servidor precisa aguentar o que eu estou pedindo dele. A gente pode também fazer isso de uma maneira que é build time integration. Que seria o quê? É muito parecido com o que a gente já faz nas nossas aplicações normais agora. Vamos dizer, normais assim, os monolitos. Quando a gente vai importar algum pacote, fazer alguma coisa, o que a gente faz? A gente importa como dependência e usa no nosso projeto a nossa dependência. O build time integration do nosso micro front-end é a mesma coisa. Eu vou publicar todo mundo como um pacote e depois o meu container vai buscar todo mundo como uma dependência. Então, eu vou gerar um bundle que tem tudo. Mas, dessa forma, cada parte do produto que eu fizer uma alteração, eu tenho que buildar tudo de novo. Porque eu estou importando uma dependência. Vamos lá, vamos trazer, por exemplo, do monolito de novo. Você está usando um componente que é um calendário. Então, se eu estou usando um componente que é um calendário, quando sai uma nova versão desse componente, desse pacote que eu uso na minha aplicação, automaticamente a minha aplicação atualiza? Não. Então, a gente volta para o problema inicial, que é o quê? Eu consigo ter desenvolvimentos separados, mas qualquer mudança que eu fizer, eu tenho que fazer o quê? Subir o front-end todo de novo. Então, a gente volta para o problema inicial que a gente queria resolver. A gente consegue desenvolver tudo bem ali, separado, todo mundo independente, mas na hora de fazer a integração com o meu container, todo mundo é dependente do container, qualquer alteração que eu fizer, vou travar o meu release, porque eu tenho que subir o front-end tudo de novo. Porque um dos meus componentes, um dos meus micro front-ends atualizou. Então, é assim que a gente faz a build time integration. Então, a gente já viu o server-side, já viu o build time, e agora a gente vai ver o que foi a que eu utilizei, que é o runtime. Que seria o quê? A gente vai ter... Todos os micro front-ends vão ser importados na página, e a aplicação container vai ser responsável, e vai ser o encarregado de decidir quem vai ser carregado e onde vai ser carregado. Então, a integração que eu fiz foi utilizando o web component, que seria o quê? Cada micro front-end que a gente tem vai definir um custom element para o meu container. Da mesma maneira que a gente tem uma tag que é o P, uma div, a gente pode definir um custom web component. E cada micro front-end eu vou definir um desse, onde eu vou importar dentro do meu container runtime. Então, é assim que a gente tem feito aqui no Nelbay. O seu Spotify, por muito tempo, usou a integração de micro front-end usando o iframe. Vai ter uma palestra na trilha sobre isso, que vai ser muito interessante. Mas é o seguinte, a gente tem essas maneiras de integrar o meu container com os meus micro front-ends. A gente pode fazer server-side, a gente pode fazer build time, que acaba voltando para o nosso problema inicial. O server-side a gente tem que ter um cuidado com a potência do nosso servidor, porque tudo vai estar do lado do servidor. E a gente tem a runtime. Então, essas são as maneiras que a gente tem de fazer. Vamos lá. Outra pergunta que vem óbvia na cabeça da gente. Como é que eu vou transmitir uma informação? Porque a gente para para pensar no monolito, ou uma aplicação de front-end, a gente pode transmitir uma informação de diversas maneiras. Vamos lá. Vou pensar na aplicação React. Eu vou ter uma árvore de componentes React, que eu posso fazer tanto prop drilling, se não for uma coisa absurda. Posso passar um dado de um pai para o filho, posso fazer um estado global, posso fazer um context e trabalhar com o estado ali naquele ramo da minha árvore de componentes. Tenho várias maneiras de fazer isso. Mas são projetos separados. Como é que eu vou comunicar os meus projetos separados? A ideia principal é que os projetos devem se comunicar o mínimo possível. Por quê? Porque a ideia do micro front-end é justamente trazer um baixo acoplamento de código. O que é isso? Eu não quero ir lá no meu header e depender diretamente de um dado que tem no meu numbers. Ou do meu oportunidades, depender do número de algum dado que está no meu header. Então, a ideia é que as nossas aplicações não se comuniquem diretamente. Então, o que a gente pode fazer para se comunicar? A gente usa aqui um mecanismo de publisher subscriber. Como é que isso funciona? Eu sou um publisher, então eu disparo uma mensagem e digo qual é o tipo da minha mensagem. E o meu subscriber vai receber uma mensagem de algum tipo. Então, perceba que em nenhum momento a comunicação é direta. Eu não estou falando para o header comunicar com o numbers. O que eu estou dizendo é que o header vai enviar uma mensagem do tipo A e alguém ou ninguém pode receber essa mensagem do tipo A. Mas quem estiver disponível para receber essa mensagem do tipo A vai ouvir a mensagem. Então, eu consigo ter uma comunicação com o mecanismo de publisher subscriber onde eu consigo comunicar os meus micro front-ends, mas ao mesmo tempo eu não comunico diretamente. Eu não estou dizendo, olha numbers, vai lá buscar um dado que tem lá no header. Ou então, olha, vai lá buscar um dado que tem lá no number e no header porque a gente precisa fazer um cálculo. Se eu fizer isso, eu estou matando os benefícios que a gente tem com o micro front-end. Eu não posso reintroduzir o acoplamento que eu quis remover. Então, é um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer para a comunicação, usar o DOM como uma API. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso setar cookies, eu posso utilizar o local storage, eu posso setar alguma coisa, porque se eu vou lá no meu header e seto um cookie, eu posso ler esse cookie também no oportunidades. Eu posso ler ele também no meu numbers. Então, eu posso fazer isso. Então, eu tenho o mecanismo de publisher subscriber onde eu não comunico diretamente. Eu também posso ver através de um cookie onde eu não comunico diretamente. Então, eu pensei que tudo que eu tento fazer de comunicação de um projeto para o outro, eu não estou indo diretamente nele buscar o dado, nem falando diretamente com ele. Dizendo, olha, eu preciso de uma informação A. E eu espero que a informação A chegue até mim. Eu não vou diretamente buscar essa informação, certo? Então, é assim que a gente transmite a informação entre os nossos micro front-ends. Vamos lá. Agora a gente já entendeu o que é, como é que funciona a integração, como é que funciona a... Como é que eu posso comunicar os meus micro front-ends, como é que eu faço para integrar o meu container com os meus micro front-ends. E agora, o que a gente tem de benefício de usar isso aqui? A gente tem a maior escalabilidade da nossa aplicação principal, certo? Porque esse é um dos principais motivos que a gente utiliza micro front-end. A gente quer melhorar a escalabilidade da nossa aplicação. A gente quer que os nossos times sejam mais autônomos. Então, vamos lá. A gente tem tudo isso de benefício. A gente tem maior escalabilidade da nossa aplicação. A gente tem maior autonomia dos times. Por quê? Se eu vou entrar num projeto... A gente tem uma cascata de benefício, certo? Vamos lá. Se eu vou entrar num projeto header... Eu sou um dev e eu fui contratado para trabalhar no meu projeto header. Eu não preciso me preocupar com o que o projeto numbers está fazendo. Por quê? Porque o nosso código não é acoplado. Eu consigo trabalhar mais livremente no meu projeto header. Então, eu tenho a maior escalabilidade porque os times são mais autônomos. Como os times são mais autônomos, eu tenho um fim da coordenação excessiva. Que é o quê? Olha, já trabalhei assim, tá? Vai fazer um deploy para um ambiente de dev. Vai fazer um deploy para um ambiente de QA. Tem que preencher um documento porque tem que saber qual é a tag que foi feita a release. Qual é a tag que está lá. Se pode subir, se não pode subir. Porque pode sobrescrever algo que alguém fez. Então, a gente não tem essa coordenação excessiva de... Olha, eu não posso fazer isso aqui agora porque se eu subir lá vai quebrar para QA. Então, eu não tenho alguma coisa aqui. Ou eu não posso fazer isso agora porque tem alguém... Todo mundo já travou no deploy para dev, para QA em qualquer canto. Todo mundo já fez isso em algum momento. Então, a gente acaba com essa coordenação excessiva. A gente reduz o acoplamento de código, que é essa dependência de dados de um projeto para o outro. A gente não tem mais isso. E agora uma parte que muita gente vai gostar de benefício, que seria o quê? Eu posso permitir stacks diferentes na minha equipe. Eu posso aproveitar melhor o que eu tenho de material humano, de capacidade técnica da minha equipe. Por quê? Porque os projetos são separados. Então, se por algum motivo o meu projeto headers eu tiver algum benefício em ele ser um projeto feito em view, Ele pode ser feito em view e o meu projeto numbers pode ser feito em react e o meu projeto oportunidades pode ser feito em angular. Então, eu tenho uma capacidade maior de trabalhar. Eu não dependo só do dev de um tipo de stack. Eu posso fazer na tecnologia que eu achar melhor. Além disso, não é só a parte de poder trabalhar com tecnologias diferentes. Eu posso abordar problemas de maneiras diferentes. Olha, eu acho que isso aqui feito em view, eu acho que seria mais rápido. Então, isso aqui feito em react seria mais rápido, porque o pessoal tem mais experiência. Então, eu posso definir melhor qual a estratégia que eu vou utilizar, porque eu posso criar novos módulos muito mais fácil. Ou seja, vamos lá. A gente tem esses três projetos aqui. A gente tem o header, o numbers e oportunidades. Eu quero criar agora um módulo de pagamento. O que é que eu preciso para fazer o meu módulo de pagamento? Vamos pensar que isso aqui é um projeto só, um monolito de front-end. O que é que eu preciso fazer para o meu módulo de pagamento sair? Eu vou ter que entender todo como é que esse monolito funciona, onde é que eu vou encaixar esse código, onde é que eu vou encaixar esse código nos testes, como é que eu vou trabalhar com o dado que eu já tenho, como é que eu vou introduzir esse novo estado no Redux, no Malbec, no Context, o que seja. Como é que eu vou fazer tudo isso dentro do meu front-end, de modo que eu não quebre o que eu tenho lá. Porque o que acontece muitas vezes, olha, eu inseri uma feature nova, quebrei do outro lado. Então, a gente tem mais facilidade em só criar um módulo novo, em só criar um novo micro front-end. Por quê? Porque o código não é acoplado. Eu não preciso encaixar uma nova lógica em uma lógica já existente. Eu posso ter minha lógica independente. E isso é muito mais fácil. E agora, um benefício que é mais para a parte empresarial, a gente que é dev também sente um pouco, é bom para a gente, que seria o quê? É muito mais fácil você fazer um onboarding de novos membros em qualquer equipe que utilize micro front-end. Porque, para para pensar, todo mundo aqui já trocou de empresa, no seu primeiro dia da empresa, o que você vai fazer? Você vai lá configurar, tentar entender, uma semana, duas semanas, tentando entender como é que o projeto funciona, como é que está feito cada coisa, como é que isso comunica com aquilo, como é que o estado é todo compartilhado no Redux, no Mobex, no Context, como é que eu vou fazer toda a... Onde é que eu posso encaixar novos módulos aqui, como é que eu faço para criar um novo componente, qual a stack que usa. Então, o onboarding é muito mais fácil. Por quê? No micro front-end, legal, cara, você vai chegar para trabalhar na oportunidades. O que é que eu preciso entender para trabalhar na oportunidades? O oportunidades. Então, eu não preciso mais entender a aplicação inteira para trabalhar num módulo só. Eu posso me dedicar ao meu módulo e o entendimento dos outros módulos pode vir com o passar do tempo em que, ok, eu trabalho aqui na oportunidades, mas a gente também tem o numbers e etc., mas eu vou entendendo ao longo do tempo como é que as coisas funcionam. Mas o tempo para eu ser útil, vamos chamar assim, o tempo para eu ser útil é muito menor. Porque eu só preciso me dedicar ao módulo que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar na oportunidades, eu não preciso me preocupar diretamente como é que o numbers está feito. Eu posso trabalhar só no meu módulo, no meu oportunidades. Então, é muito mais rápido para eu ser útil na empresa que eu cheguei, se eles usam micro front-end. Se eu vou trabalhar num projeto menor, é muito mais fácil de entender. Então, porque além de ser um projeto separado, é um projeto menor. Eu não estou mais lidando com uma aplicação extremamente robusta e complexa dentro de um monolito. É uma aplicação extremamente robusta e complexa, mas ela é dividida em várias aplicações menores. Se eu vou trabalhar em uma aplicação menor, é muito mais rápido para eu entender como é que isso funciona. É muito mais rápido para eu criar novas aplicações menores e introduzir dentro da minha aplicação principal. É muito mais rápido dessa maneira. Vamos lá. Agora, a parte que ninguém gosta, que é a parte da realidade, até agora, com tudo que eu falei aqui, quem trabalha com front-end, quem trabalha com desenvolvimento, deve estar pensando o quê? É hora de eu pegar o meu blog, de eu pegar o meu sitezinho de portfólio, tocar fogo no meu site, fazer tudo do zero e fazer tudo com micro front-end, porque micro front-end é o futuro. É muito mais fácil trabalhar desse jeito. Eu não preciso me preocupar com várias coisas. Então, joga tudo fora, faz tudo com micro front-end daqui para frente, certo? Vamos com calma. O que a gente vai ter de problema no nosso projeto usando micro front-end? Primeiro de tudo, o principal que deve ter ficado claro para todo mundo, a complexidade aumenta muito. Muito. Porque vamos pensar, no seu monolito, o que é que você tem? Você tem um ambiente de dev, vamos simplificar aqui. A gente tem um ambiente de dev, um QA e uma produção, normalmente, certo? Normalmente tem mais, pode ser que tem empresa que adota mais, tem outro, mas vamos simplificar. A gente tem um dev, um QA e uma produção. Só no exemplo que eu estou dando para vocês aqui, a gente tem o dev, um QA e uma produção do header, um dev, um QA e uma produção do numbers, um dev, um QA e uma produção do oportunidades. Ah, mas precisa ser um projeto tão pequeno, a gente vai trabalhar separado, eu preciso fazer isso? Preciso. Qual é a ideia? Por que você vai fazer, como é que você vai fazer o deploy do numbers em um ambiente onde está feito o deploy do header? Não dá. Você vai acabar com o seu ganho que você tinha no seu micro front-end. Então, a complexidade aumenta muito. Eu vou ter um ambiente de dev para cada, um QA para cada, um produção para cada, um produção para cada, um dev para o container, um dev para o container, um QA para o container, um pipeline de teste e build para o container, um pipeline de teste e build para o header, um pipeline de teste e build para o numbers, um pipeline de teste e build para o oportunidades. Então, a complexidade do seu projeto aumenta consideravelmente. Apesar de trazer vários benefícios, olha o tamanho da confusão que a gente já fez aqui. Lembrar que todo modelo de arquitetura que a gente seleciona é um trade-off. Então, eu estou ganhando num ponto, mas inevitavelmente eu vou perdendo outro. Então, qual é o que eu perco principalmente no meu projeto de micro front-end? A minha complexidade aumenta muito. Então, como eu falei aqui em vários ambientes, certo? Então, só no total aqui são três para cada, né? E mais três do container, são 12 ambientes aqui. Tem um ponto importante que nunca chega na gente, mas eventualmente pode chegar, dependendo de qual é a sua realidade, se você é um dono da empresa, se você é o responsável, depende da sua realidade. Mas infra não é grátis. Infraestrutura não é grátis. Eu tenho vários ambientes para manter, para pagar. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Eu não vou conseguir fazer o deploy de tudo num ambiente só. Então, ter mais esses ambientes é mais caro. Eu estou preparado para isso? É algo que eu posso arcar? É algo que eu estou preparado para fazer? E principalmente, a minha equipe está preparada para lidar com esse tipo de complexidade? Por quê? Porque, cara, fazer um deploy de um monolito front-end é fácil. Você vai fazer um deploy para dev, depois vai fazer um deploy para QA, aí QA vai autorizar, vai dizer que está tudo ok, e você vai fazer um deploy para produção e acabou. Tem todos os problemas que a gente já falou mais no início sobre o desenvolvimento? Tem. Mas a parte deploy é isso. E no micro front-end? Ok. Eu vou ter vários deploys para dev de várias equipes diferentes, de vários projetos diferentes, vários deploys para QA, vários deploys para produção, de vários projetos diferentes. Então, a minha equipe está preparada para lidar com esse tipo de complexidade? Outra coisa que a gente propositalmente não falou antes a respeito é o compartilhamento de estilos. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Quando eu vou entrar no site, eu falando agora como usuário e não como dev, eu vou entrar no site, eu não quero entrar no site que o meu header é azul, o meu número é verde e uma oportunidade é amarela. Quando eu vou fazer uma aplicação de micro front-end, eu preciso entender como é que isso tudo vai virar uma coisa só. Como é que eu vou compartilhar os estilos dos meus micro front-end? Isso é um problema. Como é que... Olha lá. Todos os problemas que eu estou falando aqui são solucionáveis, certo? Eu estou falando das dificuldades que a gente obrigatoriamente vai ter quando vai trabalhar com micro front-end. Então, o compartilhamento de estilo, o maior custo de infraestrutura, isso tudo são problemas que obrigatoriamente a gente vai passar. Tem como contornar? Tem. Como? Eu posso ter uma biblioteca separada, que eu posso importar em todos os projetos. Outra coisa, compartilhamento de dependência. É outro problema que a gente vai enfrentar. Porque a gente tem um compartilhamento de estilo, tudo precisa parecer uma aplicação só, tudo deve ser uma aplicação só, porque, vamos lá, a gente está fazendo as coisas, não é para a gente. A gente faz o site para o usuário. Então, o site precisa aparecer uma coisa só. A experiência do usuário não pode ser comprometida, porque a gente decidiu usar micro front-end. Então, se o padrão do botão é redondo, no outro site não pode ser quadrado. Então, a gente tem que ter um cuidado com compartilhamento de estilo. E também no compartilhamento de dependência. Vamos trazer um cenário aqui que pode acontecer. A gente tem o projeto headers, o numbers e oportunidades, certo? A gente tem esses projetos. Todos os três projetos foram feitos em React. Legal. Então, já facilita no outro problema, que é o quê? Compartilhamento de estilo. Eu posso usar uma coisa como o site components, criar um tema global e usar esse tema em todo mundo. Porque, ah, mas aí você está trazendo o acoplamento de código novamente. Então, eu posso pegar o tema e usar em todas as minhas aplicações. Isso não quer dizer que o meu código está acoplado. Eu estou usando independentemente ali. Eu vou compartilhar esse tema entre as minhas aplicações. Porque um conceito importante é o quê? As minhas aplicações são independentes, mas elas não são inimigas. Os meus times são independentes, mas não são inimigos. É importantíssimo que, para utilizar uma arquitetura dessa, com várias equipes, em vários micro front-ends, as minhas equipes estejam coordenadas e tem algumas coisas que a gente precisa combinar. Porque a sobrescrita de estilo acontece. Então, vamos lá. Lá no header eu disse que um H1 é vermelho. E lá no meu numbers eu disse que o H1 é verde. Alguém vai ter um problema com isso. Alguém não vai ser satisfeito com essa regra. Então, a gente precisa compartilhar os estilos. Sobre o compartilhamento de dependência. A gente tem três projetos feitos em React. O que vai acontecer inevitavelmente? Só nessa página, se eu não fizer nenhum tratamento sobre o compartilhamento de dependência, eu vou importar o React três vezes. Eu estou importando três aplicações dentro do meu DOM, dentro da minha página. Então, cuidado com o compartilhamento de estilo e cuidado com o compartilhamento de dependência. Porque isso vai afetar a performance da aplicação. Isso vai afetar a performance da aplicação. Independentemente de como foi feito. São três React. Então, é um React, um Vue e um Angular. Cuidado. Isso aí a gente já entra num problema que já existe até um termo para lidar com esse problema. Que é o quê? Framework Anarchy. Não é porque você pode usar React, Vue e Angular na mesma página que você vai usar. Cuidado. A gente não precisa usar tudo porque a gente pode. Ok, agora você pode. Mas talvez você traga um novo problema para você. Talvez você traga um novo problema que você nem precisava passar. Então, cuidado. Esses aqui são os problemas óbvios que a gente vai passar trabalhando com micro front-end. São o quê? Maior complexidade, custo de infra, compartilhamento de estilo, compartilhamento de dependência, ter cuidado com a performance, cuidado para não usar vários frameworks sem necessidade. Cuidado com tudo isso. Isso aqui, obrigatoriamente, a gente vai passar por isso aqui. Isso aqui são os problemas básicos. E aí eu deixo com vocês como é que a gente pode tratar esses problemas para deixar essa curiosidade. Voltando aqui. Na parte dos benefícios, a gente tem maior escalabilidade, maior autonomia dos times, fim da coordenação excessiva, vou diminuir o acoplamento do meu código, posso utilizar stacks diferentes, que também é um benefício, mas pode ser um benefício também. Menor tempo de entrega, eu entrego tudo mais rápido, porque as equipes são mais autônomas, é mais fácil fazer o onboard de novos membros da equipe. Então, a gente tem tudo isso de problema, que a gente falou, e tem tudo isso de benefício. E agora? O que a gente faz? Tem um monte de benefício, mas também tem um monte de problema. É exatamente isso que eu queria causar. Apesar de todo mundo dizer que é muito bom, nem sempre vai ser uma boa ideia você usar micro front-end. Nem sempre vai ser uma boa ideia. Talvez você vai trazer um problema para a sua equipe de dev que você não precisava passar. Vamos tentar colocar isso tudo no cenário real. A gente vai usar micro front-end. A sua equipe de dev tem duas pessoas. Tem dois front-end para trabalhar em vários projetos. Vai ser bom? Cara, vai ser um problema infinito para esses caras. Olha a quantidade de deploy que eles vão ter que fazer, quantidade de teste diferente que eles vão ter que fazer, quantidade de pipeline de build que eles vão ter que fazer, quantidade de ambientes que eles vão ter que manter, quantidade de repositórios que eles vão ter que manter por request separado. Então, cuidado. Não é porque é muito bom que vai ser muito bom para tudo. Talvez seja uma má ideia usar micro front-end. Então, o que a gente precisa fazer na hora de escolher uma arquitetura para o nosso sistema? É isso. A gente precisa ter essa análise. Vai ser bom para mim? Não vai ser bom? Qual foi o termômetro que a gente utilizou para decidir usar micro front-end? Aquela coisa que a gente falou lá no começo da apresentação. Está doendo? O quanto disso já está doendo? O quanto disso é um problema de verdade para mim já agora? Cara, não estou mais conseguindo fazer deploy. Estou literalmente preenchendo um documento no Word para mandar para uma pessoa que foi contratada para cuidar do que está em cada ambiente. Só para saber qual é a tag que está feita depois e o que não está. Cara, talvez já tenha passado da hora de usar micro front-end. Já tenha passado da hora de estar usando micro front-end. Então, tenha o termômetro da dor para analisar o que você vai fazer. Cuidado. Não, talvez não seja uma boa ideia. Pegar o seu blog, o seu portfólio, fazer dessa maneira. vai ser bom para você entender quais são as dores de verdade, mas quanto maior a sua equipe, quanto maior a sua equipe, maior o seu time de desenvolvimento, mais equipes eu tiver, mais espalhadas as minhas pessoas tiverem, quanto mais diversificada for a minha equipe, mais benefícios eu vou ter com um micro front-end, com essa arquitetura. Não é algo pensado para equipes pequenas e projetos pequenos. Não vale a pena. Não vale a pena. Vai causar um problema, vai causar um problema infinito para a sua equipe de dev, vai causar um problema infinito para você. Porque às vezes acontece bastante de que a gente tem curiosidade, a gente quer saber, a gente quer fazer. Então, cara, está todo mundo fazendo com o micro front-end, eu acho que é o futuro. Então, eu vou fazer na minha aplicação, eu vou levar para a galera do meu trabalho para eu pôr a ideia. Cuidado, talvez você vai ter que manter essa aplicação com o micro front-end lá na frente e vai dar mais trabalho do que se fosse um monolítico, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da equipe. Então, cuidado com isso. Certo? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, trazer essa análise para vocês entenderem o que são os micro front-end principalmente, por que todo mundo fala tão bem, então agora vocês já sabem o que é, quais são os benefícios, quais são os problemas que a gente obrigatoriamente vai passar. Eu queria me apresentar um pouquinho agora para vocês, eu sou o Ian, Ian Guimarães, eu trabalho na UB Portugal, a gente é uma empresa de consultoria, eu moro em Portugal, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem tiver qualquer dúvida a respeito da apresentação, tiver alguma pergunta, qualquer coisa, tem um QR Code aí para mandar de vocês direto lá para o meu LinkedIn, meu link também está em cima para quem não conseguir usar o QR Code. Eu sou tech lead de software engineer aqui na UB Portugal, já trabalhei em diversos projetos internacionais, diversos produtos, arquitetura de projeto, também faço treinamento técnico, mentoria de carreira e tudo mais. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser bater um papo sobre arquitetura no geral, quiser conversar comigo, pode ir lá no meu LinkedIn. E para a galera que gosta do código também, vai lá no meu LinkedIn, que todo mundo que falar comigo, eu vou mandar um repositório do GitHub que tem um negocinho implementado, já tem um micro front-end implementado, certo? Então, vocês vão poder só rodar e ver a mágica acontecendo, uma coisa bem simples, mas que pode escalar infinitamente, certo? Era isso que eu tinha que falar com vocês, pessoal. Muito obrigado.